Hoje eu quero te mostrar uma função incrível que a gente possui aqui na XDJ-XE e também outras XDJs e até mesmo na linha DDJ, quando você utiliza o computador, que são esses bancos que a gente tem aqui, que são os pads. Então pra que serve cada um desses pads? Eu vou te ensinar na prática aqui, então presta atenção, hein? Ó, Hotkill. Na verdade o Hotkill são pré-marcações que a gente faz na música e depois conseguimos dar saltos de acordo com as programações que a gente fez na nossa música. Então, por exemplo, lá no nosso visor, né, você viu que eu posso apertar aqui, ele vai voltar, ele vai pular pra aquele ponto que eu fiz a marcação antes, né, de fazer esse vídeo. Então, se eu quero fazer novas marcações, eu seguro o Shift e aperto aqui pra poder apagar, tá vendo que ele fica apagadinho? Agora apaguei todos os meus bancos de Hotkill e posso salvar eles de acordo com a reprodução da música. Então vamos supor que eu quero fazer um salvamento aqui, ó. Outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então já programei. Agora quando eu apertar, ele vai dar saltos pra aqueles pontos. Tá? Eu consigo fazer dessa forma. Agora aqui já o Bit Loop, pra que que serve? Ele na verdade faz um loop fechado pra você. Então eu aperto o Pad 1, ele faz um loop fechado aqui. Eu vou abrindo, né, quanto mais pra cá eu aperto, mais vai abrindo esse loop. Então eu posso fazer um loop um pouco mais aberto aqui, de um bit. Posso abrir mais esse loop aqui. E assim sucessivamente. Tá vendo? Quanto maior aqui, maior o tempo do loop. Olha só. Ele vai demonstrar na nossa tela aqui. Perfeito? Vou sair do loop. Agora o Sleep Loop, pra que que serve? Ele é um recurso muito utilizado pra quem vai fazer algum tipo de performance. performance, por exemplo, essa música tá rolando e eu posso dar umas travadas nela. Certo? Eu consigo brincar aqui de acordo com a minha música. E dessa forma, assim que eu aperto e pressiono, a música fica rodando em segundo plano. E quando eu solto, ela volta pra onde deveria estar, né? Olha aqui no meu visor, vou apertar de novo. Certo? Ela dá o pulo ali certinho, no grid, de forma perfeita. E o último recurso que eu tenho aqui é o Beat Jump, onde eu vou dar saltos, né, de acordo com a quantidade de saltos que eu quero dar. Então, ó, por exemplo, a música acabou de entrar no Drop, eu posso voltar aqui, ó, e ele volta de acordo com a programação que eu fiz, né? Posso voltar mais. Então, eu dou pulos pra que a música pule sem sair do tempo, sem sair do grid, tá? Dessa forma eu consigo até mesmo adiantar a música pro final aqui, ó, até ela chegar no final ali, certo? Isso tudo é programável, isso tudo a gente consegue configurar lá no nosso recordbox. Dessa forma você consegue ter mais e mais recursos, beleza? Ficou com alguma dúvida? Tem mais alguma dica, né, que você queira aprender? Deixa nos comentários que a gente vai ajudando vocês aqui.